E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, então bora lá reagir às batalhas rapaziada. Música Então para de peixe! Tipo Neymar e Gansel, meninos da vila, esse é o desfecho, então me chame de Fives, dominei a vila, ou posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque, ou pode até me chamar de prot, eu sou da vila, é um barril de rap, eu não sou o sal, eu sou o peixe na veia, sabem que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito, e por onde eu piso o conceito me rodeia, você é MC, você veio de circo, veio de rodeio, E eu mudei, então pode parte, MC que fala muito e quer dominar a torada, o poe acaba de chifrar. Sim, mano, por isso cê é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma, cê fala que eu falo nessa porra, na seletiva eu fiz a zona, bateu de frente e levou uma surra. Deixa eu contar, não tem ideia boa, por isso pro pessoal quero ver cê quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou, se trombou no mil vezes, e dessa mil, uma cê ganhou. Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto, te deu uma surra no PBB e também no CDB. Isso daqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado, mostra, sou melhor do estado, tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado. Essa é a diferença da minha, coroa pra você, CH, nunca se esqueça, quem é reu e nasceu pra brilhar, pode tomar vários socos com a coroa, nunca sai da minha cabeça. Não sabe o problema, só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. Não sabe o problema, só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. Não, você não tá entendendo, o seu boneco é a tida vermelho, jamais será o boneco famengo. De guru, mas não com o amor em cima do beat, eu sou maluco no pedaço, melhor do que o Louis Smith. Onde pro Jayden, e agora eu mudei no fim, tudo fazendo rap, é o Icon, Ibi tipo Acon. Tô no de Minas e Rimas, matando esse cara que não traz a bar-prima, mas cê ainda tá no primário. Otário, já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip-hop realmente é o seu caminho, tu não é maluco no pedaço, mas mais menino, maluquinho. Aê, mas tu não tem que proibir, cê é só um sequela, mas cê pelo CDB com a cabeça na panela. Aê, você não é isso, tudo mano, uma coisa tem o que te dizer, rapá. Você já pode se apresentar, mal satisfação, agora cê já pode me atacar. Falando do passado, te faço, e agora cê tá louco, tudo né, isso tudo, eu só estudi mais um pouco. Panela na cabeça, tô sempre fritando ideia. Mas tu sabe que agora eu falto que eu sou ativo, ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo. Aê, você sabe que na frente eu acelero, você é tudo negativo, meu coração é baixo de zero. Vai tudo dar certo, pode falar meu Eliado, mas a positividade no Brasil onde tudo sempre tá errado. Então, cê tem que aprender, eu não espero, tudo tudo for negativo, eu rimando, te congelo. Mas, sabe que você fala que tá na ativa, felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva. Aê, você sabe que na frente eu acelero, você espera de mim, só que nunca vai achar. Tudo perspectiva e ter um barça de um cuzão, mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa visão. Você e a Lígia, toma no chute, tá tudo certo. Mas sabe pra ser um nesse beat que eu tô bem. Você quer passar visão com a lupa do Cunt, cobrei? Aê, você sabe que você é uma lupa mais escura e eu tô em mar, irmão. Aê, você sabe que eu sei que você vai ter falha, vai te suprar. Aê, você sabe que você tá fluindo, isso é tudo louco, agora é quente. Sabe que o seu rio seca, ei! Sabe que eu sou navegante do Sete Mares, velho diferente. Quem encontra potência da manhã do interior, sabe que eu tava na vantando numa da minha mente. Aê, você sabe que esse cara aqui agora é muito paca. Sabe que mano, esse cara é um cabaco. Eu não queria dar resposta, se mandou na pinte, tipo de barco. A cada porta não só posso, quando eu falo de caminhada. Quando eu preciso apanhar muito tempo. O ar em caldo, o homem se desculpa, mas eu acho que eu sou nada. Aê, você sabe que eu sou navegante do Sete Mares, velho diferente. Sete Mares, velho diferente. Aê, você sabe que eu sou navegante do Sete Mares, velho diferente. Por isso, eu faço navegante do Sete Mares, velho diferente. Eu não tenho ferro, mas eu fio aqui, não errei seu escrito. Aê, o grito dos desesperados. É, da alma que nunca foram cansados. Daquele dos piores que nunca foram montados. E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado. Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui, um poeta morto. Sabe por que eu tenho fã e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação, nesse conforto. Ei, eu sou bem melhor do que os otários da nação, nesse conforto. Pois, fala pra caralho disso, ainda bem você não tem conteúdo, você só fala peça. Ei, eu vou levar uma peça, nada que me peça. Eu sou uma peça nesse xadrez. Enquanto esses otários estão falando pra caralho, eu sou o L. Cavalo, então espera a minha vez. Ei, você não pode ser parada, sabe que eu não pude de linha. Todos os movimentos, a qualquer momento, tô matando o vape da sua rainha. Ei, eu não tô nessa, já é uma pô. Com calma, eu sempre tô. É por isso que eu faço o que eu faço, pô. É por isso que eu tô aonde eu tô. Porque eu também batalha e sabe o quanto eu discutei, eu tive lá. Na hora de evoluir, também evoluir. Eu quero ver você me pegar. Ei, ei, ei. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente. Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente. Então, seja mais competente. Que você pode tirar o que eu sou. Não entra na minha mente. Essa coroa da mente é tipo uma armadilha. Por isso que eu faço isso. Por mim, pela família. Que a coroa tá ali. Elas vêm pra me ver vencer. É por isso que eu não posso falhar. Eu não perco pro ser. Ei, ei. E agora me acompanhe. Não manda decorada de perder na frente da mãe. E não. Melhor ser a metade idiota. Porque eu tenho a placa mãe e o HD. Mudou de rota. Não pode crer. São mais rápido que tipo. Tudo tem SSD. Então, se me faltam, LSD. Eu sou Michael Thomas ou K-Fox. Mais rápido que você. Ai, 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 ai. Então, pera. Que eu vou te lembrar. Quando os monstros abrem e saem do próximo. Nemo vai pra anemonar. Para de chorar. Rapaz. Pior que você quer falar de navio. Então é melhor não se afogar. Sem mar de hype. Toma uma dose. Oxe. Seu mar de hype tá tipo o Rio Doce. Ooooooo. E os MCs do seu lado estão te perguntando. Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz. Sininho tocou o sino. Dudu fugiu por um triz. Mas sabe que eu vou te lembrar. De onde eu venho é foda. Só quando o sino tocar. Ooooooo. Então pode tocar o sino. Mas não só que se acusam. Sino da imortalidade. Eu virei o saltidão. Isso que você não pega. Isso que é conteúdo. E é por isso que o rap eu uso de escudo. Fala do Rio Doce. Aqui fica bacana. Gosta do Rio Doce. Vive na rua da lama. É complicado. Ooooooo. Caramba, cara. Eu vou acabar com você. Calma aí que eu posso puxar. Sua foto bebaça com os amigos. A água azul eu sou o Trapzá. Ooooooo. 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 Eu me perdi uma dó. Eu mando umas rimas. E tá ligado mano que isso não é o Dimas. Só que na batalha eu vim fazer umas rimas. E sua rima forjada aqui no canal do Dimas. Não é forjada. Os amigos chama. Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na rua da lama. Ooooooo. 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 Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSolo HD Tamo junto, é nóis, falou!